Fazer cerveja nada mais é do que você fazer um ambiente onde você tem uma grande sopa de açúcares e as leveduras é que vão atuar em se fazer esses açúcares, consumindo eles, para transformá-los em, entre outras substâncias, álcool etílico e CO2. O mel é um açúcar também. Então eu vou tentar fazer com que o mel entre em dois passos do processo de fazer cerveja. Então a ideia é experimentar, a ideia é testar. Levando em consideração que o do sordo mel será, de uma maneira ou de outra, de uma maneira muito generalizada, consumida pela levedura, porque tudo que é açúcar, a levedura, ela acaba consumindo, vou tentar, no caso, utilizar o aroma do mel. A ideia foi fazer uma cerveja que tivesse uma pale ale inglesa, né, muito clara, muito leve, e o mel vai entrar justamente para fazer a diferença, nem tanto lucro, nem tanto malte. A gente começa, em qualquer produção de cervejeira, com a mostura, primeiramente, que a gente vai fazer, que as enzimas vão fazer as quebras das cadeias de açúcares. Vamos usar o mel logo no início da fervura, né, para que ele ajude na quantidade de açúcar final da cerveja, dando para ela um caráter mais alcoólico e mais seco. E a gente vai também adicionar o mel no final da fermentação, que é justamente onde as propriedades aromáticas do mel vão aparecer. Então, ao contrário do que pode se pensar, uma cerveja que é feita com mel, ela não é necessariamente uma cerveja doce. Nós vamos tentar fazer uma cerveja equilibrada, um pouco mais forte, um teor alcoólico, mas com bastante aroma de mel. 22 graus, está ótimo. O mel que está sendo utilizado, ele é da abelha nativa daqui, Uruçu. Ele é um mel que é da região do Nordeste Paraense, mais conhecido como Bragança. É um mel muito gostoso, bem peculiar mesmo, e posso até dizer um pouco raro. O mel tem propriedades muito delicadas, o aroma é muito sensível, muito delicado, o sabor também, apesar de o sabor ser bem mais presente do que o aroma. Nós temos algumas receitas com mel. O mel já é utilizado desde a antiguidade, pelos povos nórdicos e tudo mais, como hidromel, como uma bebida, que é uma bebida muito forte, uma potência alcoólica muito mais alta do que a cerveja. Então a ideia aqui foi meio que unir o tradicional com a pegada artesanal do nosso mel regional, do nosso mel amazônico. O mel amazônico.